O que é o Futebol Clube do Clube do Clube? O que é o Futebol Clube do Clube do Clube? O que é o Futebol Clube do Clube do Clube do Clube do Clube? O que é o Futebol Clube do Clube? O que é o Futebol Clube do Clube do Clube do Clube do Clube do Clube do Clube? O que é o Futebol Clube do Clube do Clube do Clube? O que é o Futebol Clube do Clube do Clube do Clube do Clube? Tanto a nível logístico como administrativo. Queremos agradecer também ao Clube do 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 Cl Por último, não menos importante, agradeço à equipa BTTO e Zela Mais, a todos os voluntários que estarão presentes no dia da prova, a sua disponibilidade para darmos a todos os participantes um excelente dia de convívio, de desporto e solidariedade. Agradeço também, não está aqui escrito, agradeço também ao Tiago Maia por online ter aceito o nosso convite para padrinhar o evento. É com grande orgulho, e falo em nome da equipa BTTO e Zela Mais Pinheirense, o ter aceito este convite, o estar cá presente, o ser o dorsal 001. Para nós é um gosto ter-te cá, espero que gostes do que preparámos, tanto a nível do percurso de atletismo como a nível do percurso de BTTO, a nível do parque de transição, visto que já seres um atleta que tens bastante experiência neste tipo de eventos, poderás ser a nossa pedra de toque no que toca às condições que lhe vamos apresentar, e que possivelmente num futuro poderá fazer parte de um circuito, seja regional, seja distrital, que a Federação, ou que a Delegação Norte venha eventualmente a criar na nossa zona. E para terminar, o mais importante neste evento é a solidariedade. Nós, BTTO e Zela Mais Pinheirense, sempre nos pautamos por nos nossos eventos termos uma causa solidária. O Rotary proporcionou-nos essa causa solidária, soube-os franco, desconhecia totalmente o que era a polioma elite, qual o seu ramo, qual o seu raio de ação, o que é que era, o que é que não era, o que é que afetava, o que é que deixava de afetar. Não sabia, até ter contactado com o Rotary, não sabia, pura e simplesmente. Foi para nós um orgulho, um gosto, termos aceito o convite no Rotary para organizar este evento. Para terminar, este evento será triplamente solidário. Para além da causa nobre, que será a engariação de fundos para a aquisição de vacinas, vamos doar todo o excedente alimentar que sobrar no final do evento, dos reforços alimentares e dos abastecimentos, que vai ser doado ao Arpinto de Carvalho, ao Centro de Apoio Familiar Arpinto de Carvalho, que, como contrapartida, nos irá ceder 5 elementos, mais um tutor, que nos vai ajudar na organização do evento. Vai ser também, a terceira causa solidária vai ser o Salvador, um menino autista, filho da Madalena e do Hugo. O local do evento será o ponto onde todos os oliberenses podem vir deixar as suas tampinhas, as suas cápsulas de café vazias, as suas latas de alumínio, podem vir lá deixar num ponto previamente que estará marcado. A Madalena, à partida, estará lá também a fazer a recolha de todos esses materiais para apoiar o Salvador nas suas terapias, para ter uma melhor qualidade de vida. Essa informação estará toda disponível na página do Facebook do evento. De minha parte, estou extremamente satisfeito por toda a equipa, todas as entidades intervenientes estarem do nosso lado. Vamos fazer deste um evento desportivo diferente, tanto a nível solidário como a nível desportivo. Nunca tal modalidade foi feita em Oliveira-Zemães, e com o BOBTT Isola Mais Pinheirense ser, mais uma vez, uma das coletividades, uma das equipas que trouxe para Oliveira, depois da famosa corrida dos aviões de papel, trazer um evento desportivo diferente para o nosso Conselho. Muito obrigado a todos, pela vossa presença, e uma grande salva de palmas a todos. O que é que me motivou? É uma resposta relativamente fácil. Obviamente, eu sendo atleta, tenho outro lado do meu lado profissional, sou profissional de saúde. Obviamente que vejo no desporto uma oportunidade de partilhar experiências, de unir pessoas. E quando o Paulo me fez este convite, e me falou ainda para mais que tinha esta componente solidária, obviamente que não hesitei, e sou apologista de qualquer evento que seja organizado, aqui no Norte, principalmente, perto de casa. Obviamente, fico muito satisfeito por dinamizar a modalidade, e ter este cariz solidário, obviamente, acresce uma importância muito maior ao evento. Ok, obrigado. Paulo, as expectativas para esta segunda edição, uma vez que temos aqui três casos solidários, distintas mas iguais, não é não ser de dizer quais são as expectativas? Em termos de participantes, em criação de reuniões, o que é que espera? Sendo um evento, sendo um evento esportivo, que não tem muita história no nosso Conselho, vamos ser realistas e não vamos apontar para um número muito alto a nível de atletas. Esperamos contar entre os 70, 65, 70 atletas, igualando ou aumentando um bocadinho o número em relação ao ano passado. No ano passado tivemos 55 participantes, e este ano gostávamos de ter, pelo menos, dentro desse número. Porquê? Porque o do Atlo tem a particularidade de ter um parque de transição, isto é, há sempre a ação a decorrer dentro do parque de transição, há sempre atletas a chegar, há sempre atletas a arrancar, não é como uma prova de trail, não é como uma prova de BTT, em que os participantes saem de um determinado ponto, vão fazer um perímetro circular e tornam a vir ao mesmo ponto, em que os espectadores, os visitantes, não têm hipótese, a menos que se desloquem, não têm hipótese de ver os vários pontos do trajeto. No do Atlo temos a vantagem de como é um perímetro pequeno, são cerca de 10 km, e ter um parque de transição, a ação está toda concentrada num espaço curto, pronto, num espaço curto, o que dá uma maior possibilidade dos visitantes se deslocarem, por exemplo, a um ponto do circuito, ver ali a passagem da prova e vir novamente ao Parque La Salete e assistir à ação toda dentro do parque de transição. Portanto, nós somos realistas, há muitos eventos nesse dia, temos vários eventos a nível de baldecâmbora, a nível da feira temos vários eventos, vai, claro, naturalmente vai limitar o número de inscritos no nosso evento, mas penso que em torno de realistas, se contarmos com 5 dezenas, 6 dezenas de atletas, é muito bom. Ok. Vitor, mais uma vez aliás, não sei, este desafio, o que é que vocês também esperam, o que é que nos motiva, enquanto foco o Pinheirense? Sim, já vou dizer-lhe já, boa noite. O Pinheirense está aqui, gosta de esporte, o Paulo também me abordou por causa da gente colaborar com essa execução, que neste caso, que é o BDT, e o Pinheirense está sempre disposto a ajudar tudo o que seja um bom ato, neste caso, é uma prova solidária. Estamos aqui, estamos aqui para o desporto e para ajudar. Sra. Pera Vitor, obrigada. A minha última questão é, a Pátria, em relação aos temas felizes. Julgo que entendi bem, foi a outra também que sugeriu estes temas felizes, certo? Sim, surgiu-nos este projeto, através do Paulo, que nos foi apresentar numa reunião ao clube, e nós, obviamente, que aceitamos, que eles falaram no projeto solidário, e a nossa vertente é solidária. E esta causa é a nobre, uma causa internacional, que é a erradicação da poliomielite, que, infelizmente, ainda muitas crianças sofrem com isso, a nível mundial. Ainda temos três países com esse vírus, que é o Paquistão, o Afeganistão e a Nigéria. Nesses ainda há vários casos de poliomielite. Com estes projetos, procuramos erradicar esse vírus, e que as crianças não sofram. Esse vírus é mais conhecido como paralisívo infantil, que afeta mais os membros inferiores das crianças. Portanto, este projeto, claro, como tudo, vai ajudar, com os valores angariados. E temos uma parceria também a nível mundial, que é a Fundação Melinda e Bill Gates, que duplica sempre os valores que o Rotter envia para a Fundação. Portanto, neste caso, para o Rotter Internacional. Portanto, é sempre bom. Tudo o que vem é muito bom. Portanto, quero agradecer aos parceiros, e esperemos que o evento seja um sucesso. Portanto, uma obrigada. Em jeito, talvez, de encerramento, Paulo, deixava-te pedir um convite, para quem está a ouvir, e também quem quiser, como é que se pode inscrever? Convido, então, a todos os alubeirenses para se inscreverem neste evento. Já se sabe, sendo um evento desportivo, não é específico, mas tendo duas componentes, atletismo e BTT, nós gostávamos que os alubeirenses se inscrevessem, porque todos os amigos gostam de correr, vão correr para o parque, vão andar de bicicleta nas ruas do Conselho. Juntem essa vontade de fazer desporto ao fim de semana, juntem essa vontade, aliem-se a nós, inscrevam-se no nosso doato, participem. Não é preciso, não estamos lá todos para ganhar taças, estamos, pura e simplesmente, pelo convívio. Vão ver que vão gostar, é um evento diferente. Podem fazer a inscrição, a trabalho da LAP2GO, com o hashtag do atlo, cross solidário, basta pesquisarem, está lá a ficha de inscrição. Toda a verba angariada, como disse a Dona Fátima, reverte na totalidade para a causa solidária. Nós, como vão os anfitriões que somos, vamos oferecer-vos, temos para vocês várias ofertas, consoante a vossa fase de inscrição, nós temos várias ofertas para os participantes. A inscrição não é muito cara, até o dia 23 de março, são apenas 10 euros por participante. Temos uma febrinha no fim, com a cervejinha, com o sumo, com aquilo que vocês quiserem beber. Lembrem-se, no final, todo o assistente alimentar será doado a uma instituição de conselho. E são todos bem-vindos. Tragam-se familiares, temos condições especiais para equipas, de 5 ou mais alimentos, nós damos umas condições especiais, acho que vão gostar, vão ficar satisfeitos. Portanto, inscrevam-se no nosso evento, venham partilhar connosco um dia diferente, venham ser solidários, venham ao Duatlo Cross em Depó-Leonau, que terá lugar no Ex-Libros, nosso Conselho, 5 de Abril, no Parque La Salete. Estão todos convidados desde já. Muito obrigado, então. E muito obrigado a vocês por, mais uma vez, cá estarem presentes, para nos ajudarem a divulgar este belo evento. Agradeço novamente ao Tiago, ao Vítor, à Dona Fátima pela presença. Esperemos que seja um sucesso e a todos os meus companheiros de loucura do BTT Isola Mais Pinheirense. Ora, cá estamos mais uma vez e vamos levar o nome de Oliveira das Mães a bom porto, mais longe e sempre levar as nossas cores, sempre por um trilho diferente. Muito obrigado a todos vocês todos e uma grande salva de palmas merecem. Aplausos 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 Aplausos